Pronto, você tem aqui também Kickboxing, é um clássico do Playstation 2, Playstation 1, não sei se está bem idealizado, mas é um jogo bom, presumo. Nosso querido LittleBigPlanet 3, MXGP oficial, motocross videogame, ok, temos nossos amiguinhos aqui, Sombras de Mordor, Tem essa edição aqui, Samurai Warriors 4, também é um jogo interessantíssimo, a série Samurai Warriors, toda duplacida, foi muito bem feita, muito bem renderizada, muito bem renderizada, com muitos polígonos na tela. É muito jogo aqui, Asacenus Creed, Rogue, Rouge, eita, quase que não sai, também jogo completo para Playstation 3, por R$ 160,00, tem esse aqui, Arnorsuj, Audit and Onboard Stars, bom, e tem esse aqui, não acredito que colocaram esse aqui, Digimon All Star Humble, haha, Tchau, Tchau, Tchau.